Para você que quer crescer, não existe problema de dinheiro, não existe problema de família, não existe problema de casamento, não existe problema de nada. O que existe é ausência de sabedoria, ausência de conhecimento, porque na sua vida, na minha vida, tudo contribui para dar certo, desde que saibamos o que nós estamos fazendo.